Olá você amigo internauta da Criativa Online, uma boa tarde, nós estamos na nossa redação para falar com Berg Arlindo, ele que é divulgador da dupla Renan e Rafael, eles que são uma dupla lá de Minas Gerais, lá de Contagem, interior de Minas, dupla com 17 anos de carreira. Berg, ele é divulgador, está pela Bahia divulgando esse trabalho dessa dupla para tentar inclusive trazer shows para o estado da Bahia e certamente já estará nos dias 12 a 30 de junho aqui no estado em diversas cidades da Bahia se apresentando, essa dupla que é bastante conhecida. Berg, seja bem-vindo à Criativa Online pela primeira vez, fala um pouco do trabalho dessa dupla, mais 17 anos de carreira. Boa tarde a todos os internautas, estão nos acompanhando aí e só tenho a agradecer pelo espaço de vocês da Criativa Online e só confirmando estaremos em turnê Nordeste, pela primeira vez Nordeste, nos dias de 12 a 30 de junho no Circuito Junino, aqui especificamente no estado da Bahia, tá certo? E estamos aqui na cidade de vocês, aqui na verdade em São Miguel, tá? Fazendo essa visita maravilhosa, cada um de vocês encontrando os parceiros e propagando o nosso trabalho, tá certo? Para chegar mais rápido, mais próximo do nosso público, essa rapaziada jovem que curte o São Sertanejo. Pois é, são Sertanejo que tem crescido em todo o país, essa dupla que, como eu falei agora há pouco, tem 17 anos de carreira, já são muito conhecidos nacionalmente, aqui na nossa região da Bahia, não tanto, mas fala um pouco desse trabalho destaque no Sertanejo brasileiro. Olha, eles já têm destaque, são 17 anos, são super atuantes no centro-oeste do Brasil, especificamente no estado de Minas Gerais, Goiás, certo? São compositores, além de grandes artistas, eles são compositores, já têm sucesso com um super parceiro deles, o Eduardo Costa, que é a música Cachaça com Limão, já foi anteriormente gravado, que foi o primeiro a gravar foi Eduardo Costa, a composição é do Renan e do Rafael, e já esse ano eles replicaram o CD ao vivo, porque é pauta do Nordeste, esse CD que está sendo apresentado, é a pauta, e a nossa porta de entrada do Nordeste está sendo pela Bahia, um estado maravilhoso, tem nos abraçado por onde a gente passa, tem nos recebido com muito carinho essa proposta nossa, desse Sertanejo, que eu tenho certeza que será uma grande revelação em todo o nosso Nordeste, em tão pouco tempo. A intenção é de fato vir num período que é muito importante para o Nordeste, que é o período junino, no mês de junho, e o estado da Bahia, claro, pode passar por vários estados, não desmerecendo os outros, mas a Bahia é um estado com uma vitrine muito grande para o país. Diferenciada, a Bahia é completamente diferenciada nas festividades culturais e públicas, em relação a tudo que há no Nordeste, é realmente diferenciado, entendeu? Não desmerecendo os outros estados também, que têm nos abraçado, mas é porque aqui se festeja muito mais nesse período, no período junino, como eu também conheço outros estados que festejam também, mas não na mesma proporção de municípios, entendeu? Aqui é um praticamente atrás do outro. Até porque o estado é maior, tem mais municípios, as festas juninas são maiores também. Maiores, maiores, outra coisa, são estruturas maravilhosas. Vale a pena qualquer artista, nível nacional, se apresentar, porque não fica nada a desejar. Pois é, fala um pouco desse trabalho do Renan e Rafael, na verdade, esse CD que eles gravaram, que tem a música principal, que é Porteira de Marília. Isso, nós estamos destacando aí a música Porteira da Marília, é um hit muito gostoso, tá certo? Recém-lançada, tem pouco tempo, não tem nem quatro meses de lançamento, e a música disparou, despontou. Essa música, ela tem se consagrado cada dia a mais em cada emissora de rádio que a gente coloca em destaque, em cada serviço de publicidade que as pessoas possam ouvir e curtir. É muito rápido, é um efeito muito rápido, entendeu? E agora, recentemente, vou depois mandar para vocês, vocês destacam no portal de vocês aqui, é que a dupla Renan e Rafael está entrando agora também em uma disputa na MTV. Foi uma surpresa para nós, uma música anterior, que ele já tem aí o quê? Uns seis meses de lançamento, que chama-se Solteiraço. E essa música, ela colou, virou chiclete, e aí a equipe do MTV fez o convite lá e pediu autorização para colocar como uma das concorrentes desse concurso, que é muito legal para todo artista a nível nacional, é maravilhoso, está concorrendo um prêmio na MTV. Inclusive, está aqui como bônus, Solteiraço, Remix, tem ele, tem a versão Remix, entendeu? Para quem gosta daquela balada bem forte. Então, logo em breve aqui, no portal, tá certo? Da Criative Online, vai estar disponível para todos os curtidos, vão curtir o link da música nossa em destaque, que é Porteiro da Marília, maravilhosa essa música. Vamos disponibilizar também Solteiraço, para que possam curtir aí e acompanhar, que é aquele som mais da balada, o sertanejo mais da balada. E o Solteiraço é uma linha romântica, mas com um apelo muito forte. Minas Gerais, que é um estado que tem grande referência também no sertanejo no país, não só o Centro-Oeste, como Goiás principalmente, o interior de São Paulo também. Minas Gerais, está com vários, são amigos e parceiros também da dupla Renan e Rafael, Sácio Minotti e Fabiano, Paula Fernandes, Eduardo Costa, e dentro de casa lá, Léo Magalhães, são super parceirados, Lucas Lucas, também é mineiro, e é uma gama, é um leque, aí tem os irmãos de Vitor e Léo, então são vários, são mineiros também. São vários, 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 são muita referência boa, fora os que vieram lá, os percussores, são vários. Minas é um estado muito rico em relação à cultura, entendeu? E aí, se você já sai do sertanejo, você já vai para o pop, é a terra do skank, é muita coisa lá, entendeu? Minas é semelhante à Bahia, né, uma diversidade cultural muito grande. Minas, Minas tem uma baiana que foi abraçada por Minas Gerais, chamada PIT, a baiana foi abraçada em Minas, foi revelada para o mundo. É verdade. E o Axé também baiano, tem uma referência muito grande lá. Todo mundo ama lá o Axé. Tuca Fernandes, vários cantores. Vários, 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 entendeu? E o sertanejo sempre entrando de fininho, né? Entrando de fininho. Tem algumas células já dentro do sertanejo que tem muito a ver com a Bahia. Esse som aqui mesmo que foi produzido, quando passarem a curtir e ouvir, tem muito a ver com a Bahia, porque existem umas conversões dentro da construção da música que lembram um pouquinho a rocha, aquela coisinha bem gostosa, entendeu? Uma levada um pouco na pegada do Axé também, entra um pouquinho. Só alguns pontos no trecho da música. O interessante é que o arrocha é baiano, né? O sertanejo abraçou o arrocha. Abaçou. Tem que tirar o chapéu. E o Renan e o Rafael não é diferente. Não, não. E o Rocha também. A verdade é o seguinte, a dupla, ela tem uma produção artística, uma direção artística muito forte que é para o povo. É o povo, quem manda é o povo. O show, ele é todo produzido, é voltado para o povo. O Renan e o Rafael, eles conseguem tirar, eu digo assim, coelho da cartola, porque se ele chegar no espaço que o público dele está lá para o público jovem, até seus 35 anos, ele vai fazer aquela farra para eles. Mas se também chegar e o público dele já for os quarentão, de mim para frente, somos sempre muito bem recebidos. E a primeira imagem que fica, creio que quando o Renan e o Rafael põem os pés aqui no Nordeste, especificamente na Bahia, vai amar também, porque já começou por mim. Eu venho à frente das coisas e eles estão vindo aí atrás. Tá bom? Forte abraço a todos vocês. Tenham um restante do dia dessa feira maravilhosa, tá certo? Tudo de bom para vocês, toda a família, assim como para nós também. Contato para contratar Renan e Rafael. Nosso contato, nosso escritório é Minas, é 31DD lá. Nós temos o 2567-3118, tá certo? E temos o nosso WhatsApp, celular, DDD319-9545-6491, tá certo? Vamos disponibilizar depois um link para vocês. Um abração. Tchau. Tchau.